Nerds de todos, fãs de Jorge! Aqui quem fala é o Ogro. E não é novidade para nenhum de nós que os servidores da Activision ainda exibem muita perda de pacote. Nós estamos quase na temporada 5 e este problema ainda não foi resolvido. Para deixar claro, é um problema relacionado à infraestrutura de rede e de servidores. Logo, é um problema do lado da Activision. Embora nós não possamos resolver estes problemas diretamente, colocar as mãos na massa, o que nós podemos fazer é melhorar, é deixar na melhor situação possível a nossa parte. A perda de pacote se dá a um fluxo intenso de dados direcionados aos servidores da Activision, que não são bem distribuídos pelo país, tem poucos hubs e, portanto, existe um certo congestionamento. Nas primeiras semanas, o Call of Duty Warzone alcançou mais de 60 milhões de jogadores no mundo inteiro. O Brasil é um dos maiores países do globo terrestre, então a gente tem também uma grande parcela de jogadores. Para não cair nesse congestionamento, nós temos que levar alguns fatores em consideração. A rota que a sua conexão pega até os servidores do Warzone é influenciada por alguns fatores. A distância do servidor e a região onde você mora, a sua operadora de internet, tem operadores que têm mais dificuldade, tem operadores que têm menos dificuldade, e isso tudo tem um certo remédio no PC. Infelizmente, para o console, a gente não tem nenhum tipo de aplicação que pode melhorar isso. Bom, eu já falei sobre isso aqui no canal em um vídeo e eu estou reiterando para vocês que os usuários de PC têm um remédio, têm uma solução, têm uma alternativa. Infelizmente, a galera do console não tem como usar isso e fica nas mãos dos provedores do serviço da rota que lhe é estabelecida e determinada. Mas nós do PC temos a chance de melhorar a nossa rota utilizando o Agit Lag. Eu, como profissional que streamo, que mostro minhas partidas online, que edito vídeo, eu sou extremamente dependente da minha conexão. Então, qualquer tipo de melhoramento que eu puder ter para evitar perda de pacote, para evitar partida lagada, desconexão, etc., eu quero. Então, eu utilizo o Agit Lag. Você não precisa pagar nada. Você tem três dias gratuitamente para você testar, para ver se funciona na sua conexão bem. Às vezes, pode ser que não funcione, porque o seu problema pode ser outro. Pode ser na sua operadora, pode ser, enfim, no seu equipamento. A gente não tem como saber todos os casos, mas eu já ouvi relatos em que o Agit Lag não ajudou. No meu caso, ajuda, e eu tenho partidas frequentes com zero de perda de pacote. Às vezes, eu tenho um pouquinho de perda de pacote, mas não passa de 10%, e 10% é um valor aceitável. O ideal é que nunca chegue a 5%, mas 10% nunca me incomodou. Já tenho amigos que falaram que passa de 200%, que chega a 2.000, 4.000, 3.000%. É um negócio absurdo. Nunca chegou nesses valores comigo, e eu atribuo muito disso ao Agit Lag. Eu acredito que o Agit Lag me ajuda bastante. Eu vou mostrar para vocês aqui o básico do básico do Agit Lag. Você instala e roda a sua aplicação. Vai acontecer um ping, um balanceamento. O Agit Lag passa em todas as rotas, fazendo o pingzinho para estimar os melhores. Você pode ver aqui que, inclusive, ele coloca em ordem o São Paulo 6, o servidor São Paulo 2, São Paulo 3, São Paulo 4, em ordem de ping. O meu ping no multiplayer é por volta de 7ms. Você vê aqui que se eu conecto no São Paulo 6, o meu ping cai para 3, em relação ao servidor do Call of Duty. Então, você vem aqui no Call of Duty Modern Warfare. Se você não achava, é só você vir aqui na lista e digitar Call ou Call of Duty. Você clica aqui no Call of Duty Modern Warfare. Se você conecta o Agit Lag para o Call of Duty Modern Warfare, ele funciona para o Warzone também. É a mesma coisa. E você vem aqui e coloca Aplicar Rota. Fazendo isso, e a partir do momento que a bolinha estiver vermelha, o Agit Lag está rodando e você vai utilizar a rota do Agit Lag para o servidor do Warzone. É uma rota que não tem congestionamento, não é a rota comum, não é a rota padrão que todo mundo da sua provedora usa. Então, através do Agit Lag, você terá um caminho premium. Você terá uma via de acesso que é exclusiva para você. É um sistema de VPN, de túnel, que vai te conectar direto no servidor da Activision. E aí você vai ter muito menos problema. Então, clica no link. A gente tem aqui na descrição o link do Ogro, que se você seguir, você ganha 20% de desconto, caso você decida contratar. Novamente, é um sistema que você pode baixar e usar sem custo nenhum, sem colocar seu cartão de crédito. Você não precisa fazer nada, velho. Só baixa e usa por três dias. E tenha certeza que funciona para a sua conexão. Para mim, ajuda demais. Muita gente me pergunta na live por que eu não estou travando, se eu não estou desconectando, se eu não estou caindo, se eu não estou tendo problema de lag, por que minha perda de pacote fica baixa. E isso é um grande influenciador de um bom desempenho no jogo e de uma conexão estável. Espero que vocês tenham gostado da dica. Provavelmente, vários de vocês já conhecem o Agit Lag, porque é uma plataforma fantástica. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Temos lives diárias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Um grande beijo do ogro. Até a próxima.